Nem só de empresas têxteis a economia de Brusque é impulsionada. E para mostrar um pouco do que empresários desenvolvem no município, a terceira amostra Brusque é realizada. O evento reúne empresas de metal mecânica, movelaria, cosméticos, alimentos, além de tecnologia e muitas outras. Os visitantes poderão conhecer as últimas novidades desses setores. E outra novidade da nossa feira esse ano é a primeira amostra de veículos aqui das concessionárias de nossa cidade. São as nove marcas que estão aqui em Brusque e uma de moto também está colocando esse ano, mostrando os modelos 2015, as novidades, já os modelos novos 2015 expondo aqui também junto na nossa amostra Brusque. Então essas são as grandes novidades que a gente tem esse ano. Um dos 60 expositores é o Marcelo. Atualmente ele cuida dos negócios da família, que há 33 anos produz café em Brusque. Por mês, quase 45 toneladas do produto são comercializadas para a região. A gente participa desde o início, desde a primeira amostra Brusque, e a gente vem evoluindo junto com a feira, junto com a amostra, e esse ano a gente vai estar, a gente montou uma simulação de uma cafeteria, um espaço super legal, super lindo, muito aconchegante para receber os participantes, os visitantes da feira. A terceira amostra Brusque segue até domingo no pavilhão da Fenareco. A entrada é gratuita. É multissetorial e mostrando o que Brusque produz, a grande excelência do produto brusquense aqui para nós, para a nossa região, para o Brasil e muito para o mundo.